Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vou ensinar para vocês como saber quando o seu computador foi ligado, pelo menos aqui no Windows. Tem um comando que vamos utilizar aqui no prompt comando, vamos executar o prompt CMD, ENTER e vamos dar o comando SYSTEMINFO, dá ENTER, o sistema vai coletar os dados, caso você pergunte a alguém se a pessoa desligou o computador na empresa e ela já deixou o computador ligado há dias, com esse comando você vai conseguir identificar a que tempo de inicialização do sistema, 8 do 3, 2019, eu liguei aqui e ele iniciou às 19h59, já estamos no dia 9 do 3, às 0h43, que é a hora que estou gravando o vídeo e assim você vai saber se a pessoa reinicia o computador ou até mesmo em sua casa, se você quiser saber que horas é que ligar o computador e é isso aí, comando bem fácil, simples, útil, se você gostou, curte e assine o nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.